o pescador veio estrear aqui a molinete varinha de molinete então vamos ver como que está hoje o dia para pesca ele trouxe pão para jogar e uma massa para pescar carpa cabeçuda então vamos ver como que está hoje o dia está gravando? não, eu vou colocar uma massa para pescar carpa essa massa que nós preparamos é uma massa especial com ração de coelho farelo de trigo e chamativo também pó de canela e nós vamos experimentar essa massa também para ver o que acontece nossa carpa nossa carpa pode estar querendo alguma coisa diferente pão eu joguei e ela levou levou o pão quer dizer que o pão está sendo aceito bem aceito nossa massa vamos preparar para o arremesso vamos preparar para o arremesso não jogou nada trava agora parece que agora a carpa pegou ali não sei se é carpa também não sei se é carpa mas é caro será que comeu a risca? parou puxa para a gente ver Deixa eu comer o risco. Comeram a isca, vamos para outra. Isca que nós preparamos, massa especial e está dando resultado, o peixe está gostando, não sei lá o que. Vamos fazer outra bolinha ali, das farinhas de pesca ali, põe menorzinho, pode tirar a metade desse outro aí, não tem um peixe só, então a gente está servando também. Olha a vara aí na árvore. Tá, vai arremessar de novo, vamos para lá. Agora vamos ver como é que vai ficar. Vamos ver como é que vai ficar. Agora sim, deu uma briscada ali, a garoa bem. Será que comer? Chumbo muito leve, sentei chumbo leve. Que chumbo leve. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Já enroscou, tem. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. mas ela fica firma não tem que deixar alguma coisa aqui, vamos ver, deu fisigadinha? olha, olha, está brigando bastante, parece que é grande, não é dos maiores não, mas olha com a nossa mala, está brigando bastante, está brigando, olha olha lá o peixinho, o peixinho está andando, enquanto ele ajeitou a linha ali que estava meio enroscada olha, vamos ver o que é, olha o peixinho está brigando bastante, está brigando, olha olha, olha o outro ali, o outro ali, o outro ali, a esquerda ali, vai, tira essa logo para nós ver está brigando, está brigando, é um pequeno, não é grande não, é pequeno olha, está sendo um piau, piau, será? a rapinha é muito pequena ainda, é muito jovem tira foto com ela vamos tirar essa e não soltar, porque é muito jovem fala de novo vamos fazer uma pesca esportiva hoje, olha aqui, que coisa linda olha aí, nós acabamos de pegar uma carpinha pequena fizemos com ela uma pesca esportiva, devolvemos aí pescadores, essa massa é uma massa especial feita pelo nosso Davi, do canal Pesca no Anzol uma massa preparada de maneira rigorosa para poder pegar carpa e nós já pegamos a primeira, apesar de pequena, mas uma bela espécie nós já vamos pôr no nosso canal para você ver e agora nós vamos arremessar de novo o ovo para tentar uma maior, né? vamos ver vamos fazer um bom arremesso, que a massa é sensível parece que agora vai sair outra ali olha 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 a briga soltou acho que soltou vamos ver é isso que você não fez o gol agarrou agarrou é, dessa vez não saiu nada é Legenda Adriana Zanotto